Bom dia, bom dia, hoje é domingo e domingo é dia de church, bora! Caminho da church agora, hoje estamos indo para Hillsong Waterloo, que é a Hillsong que tem ali na City, no centro de Sydney. Na verdade a gente fala que vai para Hillsong aqui, mas a maioria dos brasileiros, por exemplo, que moram em Sydney, eles vão para essa Hillsong, que é a Hillsong da City. Não é a Hillsong Grandona, que a gente vê aí nos DVDs, que é a mais famosa mesmo mundialmente, não é essa, por quê? Porque essa Hillsong é um pouco mais afastada da cidade. Fica em Sydney também, mas é num bairro residencial bem mais longe do centro, onde está a maioria das pessoas. E o que acontece? Mas eu vou fazer um vídeo lá também, lá nessa, na Hillsong, na sede mesmo. Hoje estamos indo para Hillsong City. Mano, a minha irmã é muito atrasada. O culto começa às 6 horas, aqui é service que chama, não é culto, claro. Mas é algo como se eles estivessem servindo, entendeu? Então se chama service. E... Nossa, ela está muito atrasada. Começou 8 horas, agora são... 8 horas. E a paradinha de lei aqui na 7-Eleven? Todo dia que a gente está indo para a igreja, pega uns cafezinhos aqui. Cafezinho de 1 dólar. Como se eu saia atrasado mesmo, tem que comer na rua. Ai, a culpa não foi minha, a máquina aqui deu pão lá. Ah, ah, ah. Mas é bom, é bom. Esse aqui é qual, o cappuccino? É o leite. O leite é o leite. Muito bem, chegamos. O que acontece? Como a gente está um pouquinho atrasado, não vai ter vaga para deixar o carro muito próximo da igreja. E a gente vai deixar agora aqui, a umas duas quadras. Cabem não, cabem não. Vamos ver como é que a Amanda é de baliza. Vamos ver como é que a Amanda é de baliza. Olha quem está aqui também, o Henrique. E aí Henrique, manda um oi para o pessoal. Está muito bom. Tudo bem? Onde você está indo agora? Para a igreja. Para a igreja. Vocês vão ver também uma coisa bem legal, que eu não vou poder mostrar. Porque é a área das crianças que ficam lá durante o culto. É mó bonitinho. Tudo temático e tal. Porém, a gente não pode gravar, né, Amanda? Não. É a primeira vez. Direito de imagens reservadas. Muito, muito. Eles são bem rigorosos quanto a isso, quanto a imagens de criança. Então, eu posso mostrar talvez de longe, assim, a fachada. Mas lá dentro não vai rolar gravar. Mas é legal, eles fazem showzinhos lá, eles fazem tipo um miniculto com as crianças. É muito divertido. Muito bom. Bora lá. Olha o serviço. O que vocês acharam? Eu não vou opinar, eu não vou opinar. Ficou muito bom. O que vocês acharam? Você está satisfeita com essa baliza? Ficou muito bom. Tá bom, eu não vou falar nada. Eu não vou opinar. Vocês dão uma nota aí nos comentários. O que vocês acham disso? Qual a nota dessa baliza? Mas a Amanda está colocando o Henrique no... No cultinho, só que eu não posso entrar lá. Beleza? Ali atrás... Geralmente, nesse culto não tem. Mas tem o tradutor, a corno de ouvido que você coloca, que você pode ouvir no seu idioma. Tem espanhol, chinês, português. Nesse culto específico não tem tradução nenhuma. O que você pode ouvir no seu nome? Tchau. O que você pode ouvir no seu nome? O que você pode ouvir no seu nome? A CIDADE NO BRASIL 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 E como vocês viram, essa foi a Assembleia de Deus na Austrália King King's Grove Você viu que rosou até um cafezinho depois do culto ali O pessoal é bem gente boa, bem acolhedor E aqui é a Catedral de Santo André A Catedral da Igreja Anglicana Localizada em Town Hall No centro de Sidney A CIDADE NO BRASIL 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 Mano, se liga só esse jogo de xadrez Vai brincando Até os senhorzinhos da praça aqui é diferente também Cara, tá só a estratégia Tchau Música É a Catedral de Santa Maria A Catedral da Diocese de Sidney E enorme isso aqui Muito grande Eu tava vendo que em dia de missa Tem algumas seguranças que até barram a entrada das pessoas Depois que inicia a missa Porque a quantidade de turistas que vem aqui é muito grande Realmente muito bonito mesmo esse lugar Música Música Toda a área da igreja é muito grande também Tem essa parte aqui atrás que eu não tenho acesso Que é a Diocese Ali atrás tem o colégio também Pessoal, dá um gostei nesse vídeo aí Que eu tô pegando o maior chuva aqui Só pra gravar o vídeo na Catedral pra vocês, beleza? Poxa, dá um like aí Tem quem gostei É de graça Poxa Ajuda aí Música 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 Chegamos Chegamos Pô, minha touca cantando o maior cabelo Ixi, tá chovendo mesmo De verdade mesmo Pois é, né? Cadê o guarda-chuva? A pessoa tirou o guarda-chuva do carro E não pôs de novo Ah, foi eu Hã? Não 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 foi eu Não Vamos lá Vai Nossa Cadê? Já tinha hoje Cara, muito grande Tudo isso aqui é só estacionamento da igreja Ali tem umas partes também Tem uma capela ali Tem um salão ali Tem uma capela ali Não sei se eu vou conseguir mostrar tudo hoje Devido a chuva Tá forte Tchau tchau Tchau. 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 Muito bom. Gostei. Estou aqui dando algumas dicas de CD pra minha irmã. Vai levar esse aí mesmo? É. Esse aqui é o mais recente do Young and Free, Wilson. Mas pra mim, que gosta dos clássicos, não tem jeito. Esses aqui mesmo. Veja você. Cara, esse aqui é muito... É muito old, cara. Seu bicho é você. É esse, quer ver qual é o outro? Esse aqui também. Esse aqui é bem antigo, cara. Nossa, é um dos primeiros, mano. Eu vivi pra ver essa cena, ó. Estar na Houston ouvindo Heberon. Vai, né? Que legal. Que legal. Eu não sei se não. Ok. Olha o próximo dia da igreja. aí já entrou nos bastidores do negócio, foi entrando e já falou pra mim que o segredo é entrar sem... Você tem que entrar confiante, você tem que entrar confiante. O segredo... Mano, a gente não pode nada. Tá tendo uma reunião. Não, o segredo é, o segredo é. Se eu me perguntar, tá acabando lá no banheiro. Bastidores da Hils. Bom, o banheiro, tipo, já passou, né, não dá pra dar uma de uma foto. Mas não, mas não, mas não. Mas não é uma bústina. Não tem medo, mas não tem medo. Música 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 Grande descoberta Grande descoberta E costa não É Não foi dessa vez que a nossa Exploração Não foi dessa vez Que a nossa exploração rendeu muito Mas beleza Mas agora a gente sabe Como é que é? Tá rolando um soul aqui Não pode entrar assim? Eu e Amanda não temos a mínima noção De onde é aqui O que está acontecendo Mas estamos entrando É uma festa bem vada O que são essas pessoas Aniversário de alguém Pode ser, salão da igreja Mas o bom do australiano É que ele nem tinha um plano Ninguém nem vê Ele já chegou gravando Vamos dar um giro aqui A gente vai explorar aqui A gente está explorando tudo hoje É um teatro? É um teatro Nossa, chegou Vamos tomar a Hilson 20 pessoas Quero que são essas pessoas Você se quer Pois não Posso ajudar? Ai, a gente usa a estratégia Não, não falta o pétulo Não, não falta o pétulo É Tudo bem, se alguma coisa É um teatro Ah, eu sou um teatro Ah, isso é pra gente Deve ser um teatro Provavelmente Aqui provavelmente Deve ser um lugar Onde deixamos As nossas crianças Para o culto infantil Eu não trouxe a Indique Eu não trouxe a Indique hoje Mas da próxima vez Já sabe onde é, né? E é bom que é bem do lado Do estacionamento, né? Você sai e já deixa ele É, cada sala deve ser Uma faixa etária É Cada sala deve ser Uma faixa etária Sabe o que me falaram Lá na City? Que aqui na Hillsong Tem vários projetos De teatro De dança Eu acredito Que deve acontecer Tudo nessas salas Aqui, ó Legal É O prédio do College Não é aqui, né? Muito legal Eu quero ver Onde é que a sala Despequenininha Linda Eu acho que é naquela Sala que tinha Um mesinho ali, sabe? Provavelmente Eu acho que tem mais Pera lá Que a gente não foi ainda Não tem? Sim Eu acho Ó, bom Eu não sei o que acontece Aqui Mas eu tô numa sala da Hillsong Eu tô feliz por isso Que coisinha Provavelmente é tudo No aguento Porque essa Decoração Não Bom, por enquanto Ninguém expulsou a gente Ainda Câmeras tem para todos os lugares Aqui deve ser de dança Nossa, olha o parque Que que tem aqui Para essa molecada Enquanto os pais Ficam na igreja Eu tô achando Que é uma salinha Para eles Enquanto os pais Ficam na igreja Olha onde as crianças Ficam Tem um parque Praticamente aqui Isso aí o seu impressiona Gente, né Caracas Ó Muito olhão Muito Happy Muito formoso O Henrique vai se acabar aqui, né Se liga só Muito legal O Henrique vai amar isso Olha E a festa continua solta ali Deve ser algum Encontro de jovens Depois do culto Tipo um happy hour Alguma coisa assim Parece good Parece good E é isso aí pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Onde eu pude mostrar um pouquinho Das igrejas aqui em Sidney E cara Um chave de ouro Hoje aqui no culto Na sede da Wilson E isso Cara Fantástico Muito bom Eu espero que vocês tenham gostado Deixe aquele like Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva aqui embaixo E valeu Até o próximo vídeo O que vocês tenham gostado É o nome de Jesus Amém